A gente pede para o pessoal que vem assistir o futsal, a nossa final, que traga um quilo de alimento não perecível. Esses alimentos arrecadados, eles são doados e distribuídos através do Lions Club de Uberlândia Cruzeiro do Sul, a entidades carentes, para poder que a gente tenha um Natal mais sem fome. Nós vamos estar recebendo esses alimentos na portaria do clube, na secretaria, e vamos passar para a pessoa um ticket no qual dá direito a entrada para ele assistir a final. E no dia também a gente vai estar recebendo esses alimentos na portaria do clube. Que tipo de alimento pode ser mais necessitado e de que maneira a pessoa pode adquirir também? Quem não está trazendo alimento de casa? Esses alimentos são alimentos básicos, a gente vai transformar isso em cesta básica, então arroz, feijão, a gente pede para que não traga alimentos não perecíveis, assim também como sal, fubá, então são alimentos realmente que compõem uma cesta básica. E a gente tem conseguido angariar vários quilos de alimentos e passa para essas pessoas que realmente precisam. A gente quer aproveitar a audiência da Rede Vitoriosa e convocar o pessoal para vir assistir a partir das 15 horas no sábado, mais uma grande final aqui no Clube de Girassol, onde o ginásio é lotado e a gente pede para o pessoal traga um quilo de alimento e faça a sua troca pelo ticket de entrada, porque senão não vai caber o pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.